Hoje em dia, todo mundo te conhece, pô. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, hoje eu fui fazer o Sparring. Tava um cara lá do Carson Grace. Você sabe quem era o Carson Grace? Sim, claro, porra. Os fundadores aqui da América Top Team, que é essa academia, era o Kona, né? O Libório, veio o Parrompia. São caras que saíram diretamente do Carson Grace, vieram pros Estados Unidos dar aula. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. O investidor pegou e abriu uma... Você tem que ir lá. A academia lá é absurda. Então, tava os caras da velha guarda. Lá do Carson Grace. Aluno direto do Carson Grace. Faixa preta, faixa vermelha. E ele falou, meu irmão, o Renato Três Oitão falou de você. Renato Três Oitão é o único homem do Brasil. Lá no Brasil não tem mais homem. Pô, coitado de mim. Tô fudido. Então, o que eu quero falar é o seguinte. A sua figura é importantíssima. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que você tá mudando as vidas da pessoa. Então, eu não quero nem saber. Se vocês não vão ver essa porra, foda-se. Esse podcast foi pra mim hoje, entendeu? Minha honra. Minha honra. Eu que tô grato a você. Minha filha só vai ser americana por sua causa. Então, é... Nove horas da noite. A gente... Vamos encerrando o podcast por aqui. Gostaria de agradecer humildemente, né? O Henrique é um cara que tá com o Três Oitão aí ajudando. Obrigado por você ter feito esse podcast acontecer. Henrique, magnata. Eu não sei onde é que o... O Três Oitão achou tanto magnata na Flórida. Os caras são magnata. O Fellas lá é magnata. Que tu falou do Silvio Santos. Não, ele não mora lá, não. Como é o nome do bairro mais caro aqui da Flórida, porra. Como é ele não mora lá, como é o nome da porra lá? Celebration, porra. Você já viu a casa dele lá em Celebration, porra? Então, os caras estão bem aqui, mas já não adotaram o Bitcoin, mas vão. Vai ser preciso. Rapaz, ele recebeu lá os 300 dólares de Bitcoin e doação no negócio da... Da TV? Da negócio lá. Entra aí, vai estar os links do Renato. Vai estar a nossa carteira do canal, se quiser contribuir. Se não, também. Esse podcast hoje foi uma honra. E outra coisa, vai ser só o primeiro. Vamos fazer outro. Vamos fazer ao vivo. Depois da luta, você vai estar aqui de novo. E depois da sua luta, se a luta aceitar, a gente pode fazer, inclusive, um negócio de promocional, não é isso ou não? Porra! Será que ela não vai aceitar mesmo? Caralho, vai virar UFC, hein? Por quê? Aí fica legal, hein? Não, eu aceito com chute e murro, mas depois do jiu-jitsu. Tem que ser jiu-jitsu primeiro, não é isso ou não? Vamos fazer primeiro jiu-jitsu. Essa luta vai sair. Primeiro jiu-jitsu. Quem perder, dá a carta do volta. Exatamente. Se pedir volta, vai ser... Como é que chama? MMA, não é isso ou não? MMA. Aí, depois a gente vem, bota o Alan e tu aqui e vamos fazer a promoção pra vender a luta, certo? É isso. O cara botar o dedo de novo. Ah, não sei o quê, moleque. Não se pode fazer, não sai de novo. Não tem prazer nenhum. E se você... Se for pra atrair dinheiro, pode fazer. E se você é do Bitcoin, vamos... E se você sabe como fazer isso, se você é desenvolvedor, vamos desenvolver uma coisa de Bitcoin pra apostar nessa luta aí. Rapaz, tem na Polygon, tem um monte de plataforma aí que o cara... E na Lightning, de preferência, certo? Na Lightning pra gente não... Né? Porque vai ser tudo doação, né? Como diz o Renatão. A gente tira os custos do evento e depois a gente doa por causa. É isso, fazer uma plataformazinha aí de aposta só pra esse negócio aí é capaz. A gente vai ter um site, né? Exatamente. Então, deixa o like aí, deixa os comentários, minha honra. E muito obrigado, Renato Trezenton. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, trocar mais ideia, que você é uma extrema referência. Não porque eu confio em você, porque eu verifico. Perfeito. Porque eu verifico. Beleza? Grande abraço. Deixa suas últimas palavras aí, Renatão. Rapaz, minhas últimas palavras é que seu tesouro está onde tiver seu coração. Rapaz, se você achar que a coisa mais importante do mundo é dinheiro, você tá ignorando as coisas mais vaziosas que existem. As coisas mais baratas são pagas em dinheiro. É puta, é ladrão, é vagabundo, é extorsionista, é governo que você paga com dinheiro. Não existe esse negócio de o governo lhe devolve. O governo não lhe dá nada, bicho, que não tenha tomado violentamente de alguém. E a pior coisa que o governo lhe toma não é dinheiro. É a sua liberdade, a sua honra, a sua liberdade. Isso não tem preço, velho. O nosso mestre, a nossa aliança não é de 10%. A aliança de 10% é do Antigo Testamento. A nossa aliança é de 100%. Se você não quiser financiar brega pedófilo, castração de criança e aborto, compre Bitcoin. Não existe investimento em juros negativos. É perda fixa e perda variável. Se você não quiser financiar um governo tirânico, um governo criminoso, não coloque seu dinheiro em nada que pague impostos voluntários pra esses vagabundos. É comprar Bitcoin, velho. É a única oposição real. Se eu voto na urna lá, tem menos chance de fazer alguma diferença do que um bilhete da megacena de ganhar a loteria. Exatamente. Democracia falhou. A democracia, o Deus que falhou. E por isso, e por isso, né, é menos moral do que outros sistemas políticos, né, como a monarquia, mas que também tem o monopólio. Cara, antes de sair, eu queria perguntar um negócio pra você. Já que você é formado em Economia do Direito, você também é um... Não é isso? É, eu tenho mestrado em Economia, minha graduação é em Engenharia e Direito. Engenharia e Direito, isso é mestrado em Economia. Mas eu queria perguntar pra você, que eu vejo muita gente falando que o UFC é um monopólio. Eu queria perguntar pra você... Como monopólio, qual é a sua definição de monopólio? Tem gente aí, existe definição de monopólio diversas aí, inclusive tem organismos internacionais que cada organismo nacional desses aí adota um. A questão, o problema do monopólio não é o quanto de market share o cara tem. É a barreira de entrada. Qual é a barreira de entrada de alguém organizar uma luta? Essa nossa luta que a gente vai fazer aqui vai ser organizada pelo UFC? Não. Qual é a dificuldade que o cara tem? Quantas associações, quantas federações organizam lutas? Mas você vê que o povo é tão socialista sem saber que quando eu defendo o UFC... Por que eu defendo o UFC? Porque eu tiro o meu sustento do UFC. É lógico que os caras ganham mais do que eu da minha parada. Mas é normal, eles se investiram. O cassino. Né? Ele é o cassino. Ele é o cassino, pô. E aí eu falo o seguinte, o UFC não é o monopólio. Porque o monopólio tem que ser jurídico, né? Pois é, não. A questão é a seguinte, o monopólio, num conceito desses malucos aí socialistas, é de realmente market share. É o quanto de dominância de mercado você tem. Mas na verdade, o monopólio, ele só gera alguma ameaça ao mercado na hora que ele impõe uma barreira de entrada pra alguém não entrar. Alguém... O UFC impede pessoas de fazer luta de... Não, pelo contrário. Se não tem nenhuma barreira de entrada, qual é o prejuízo que ele tá cometendo? Ele tá prejudicando a quem? A ninguém. Ele tem um produto melhor. Pois é. Não é isso? Foi o início da nossa conversa. Crime sem vítima, não é isso? Crime sem vítima. Mas então deixa eu te perguntar uma coisa que os caras falam. De, por exemplo, quando os Rockefeller dominavam a indústria do óleo, isso não seria um monopólio? É o seguinte, existiam outras empresas de óleo em outros países do mundo? Existiam. Dividi elas. O governo... Volto à passagem de Jesus lá do Trabalhadores das Vinhas, né? O cara dá um denário pra um cara que chega 8 horas da manhã, que chega meio-dia, que chega 6 horas da tarde, que chega 18 horas. No final, o cara que chegou às 5 horas da tarde diz, porra, velho, eu trabalhei. O cara que chegou às 7 horas da manhã, você chega aqui às 7 horas da manhã, você vai me dar o mesmo dinheiro que você deu. O cara que trabalhou uma hora, que porra é essa? Aí o cara da fazenda, ela diz, vem a cara, eu fechei o que com você? Você é homem ou não é? Você tem palavra ou não? Não é isso que você falou? Você acertou, você tem que levar até o fim. A salvação não tem o mesmo preço pra todo mundo. Mas o combinado não sai caro. Aí o cara diz, o meu dinheiro é bom. Se você tá vendo algo de mal aqui, mal são seus olhos, não é isso? Quem somos nós pra dizer o que é melhor no dinheiro dos outros bichos? É a questão lá do Hayek, o problema do uso do conhecimento humano. Eu não sei o que é melhor pra mim, o que é que eu vou pedir amanhã no restaurante. Eu não sei o que vai ser melhor pra Renato daqui a um ano. Imagina, eu vou dizer o que é melhor pra você, velho? Eu tenho autoridade de mandar no dinheiro de outras pessoas? Que porra é essa? Se o fundamento e o limite da propriedade é função social, o fundamento e o limite da propriedade é a opinião de um burocrata, porra. É um critério criado por alguém que não é dono do dinheiro. Isso é satânico, porra. Exatamente, exatamente. Perfeito. Com certeza. O dono da porra que tem que definir o que é criminal pra ele. Ah, você achou que é o monopólio, ele tá cobrando carro? Então vai lá, invista e abre outra porra que concorra com ele, porra. Eu tô te falando que eu tava discutindo com outro atleta do UFC. Ele, ah, moicano, mas os caras pagam a gente mal. Organize, então, porra. Organize outro. Organize. Se você não organizar o brigadeiro, eu vou organizar, tá, cara? Exatamente. Porque ele disse que vai entrar contato com a lã, viu? O quê? O preço é um sinal, certo? O preço é um sinal. É uma informação. É uma informação. Que na hora que o governo se mete na porra, ele distorce e acaba sendo uma mentira. Exatamente. Por isso que quando o cara tabela preço, você chega lá, não pode vender o pão acima de X, não tem pão, o cara passa fome e o padeiro quebra, não é isso? Eu te perguntei quem foi o melhor político. Melhor político como? Na história do Brasil? Não, não, eu tinha te falado. Você falou que tem políticos com boas motivações. Mas eu queria te perguntar, se o pior político do Brasil foi Getúlio Vargas? Rapaz, as pessoas seguem as motivações, né? Quem tinha mais motivação de preservar o Brasil eram os imperadores, né? Isso que o país era propriedade privada e seria deixado aos filhos dele. D. Pedro I, D. Pedro I entregou, porra. Ele entregou para um filho um país, outro filho outro, né? De seis anos, né? É isso. Entregou os pais para os filhos. Esses caras que não tinham nem vocação, eles nem queriam poder. O D. Pedro Cruz queria ser professor. O problema era o extremo secularismo. Ele era um verdadeiro cientista, um estadista, mas ele não queria ser imperador. Tipo, ter sucessores homens não era prioridade para ele, né? Eliminar os inimigos. Ele não era um guerreiro como o D. Pedro I, como o D. João, né? Que era um cara estrategista, macetoso, né? Foda. Sinal do cara ser criado sem pai presente, fode o cara, véi. Inclusive, tem uma discussão hoje com o cara. Ele falou assim, nós estamos muito melhores que em 71. Eu falei assim, vem aqui, bicho. Você é filho com pai e mãe dentro de casa. Seus avós são separados. Seu pai são separados. Você queria ter o dobro da riqueza ou ter pai e mãe dentro de casa? A maioria das famílias hoje são estruturadas ou de bastardo? Desestruturadas. É isso. Eu preferia ter nascido em 71 numa casa com pai e mãe do que filho de uma puta, né? Exatamente. De um pai viado, de uma mãe. Quando eu nem conheci meu pai, não tenho contato com meu pai. Pra depois meu pai com 15 anos dizer, sua mãe vagabunda me roubou, né? Isso ou não? Ele cometeu alienação parental. E esse argumento não vale mais. Eles ficam falando, ah, porque hoje era melhor. Eu não sei se era melhor, não. A expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos tem caído. O cara que nasce hoje tem expectativa de vida menor do que o cara que nasceu há 30 anos atrás. O Caí tá caindo, o Kei tá caindo. Pois é. Entendeu? Então eu não sei se é essa mara... Mas vamos embora que eu ainda tenho outro podcast pra gravar. Valeu, Magnata. Joga em duro, minha honra. Obrigado, tamo junto. Valeu. Ô, saca.